MÚSICA É isso aí galera, segundo bloco, a gente volta a repercutir sobre o Dia Internacional da Mulher, Programa República em especial, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, e eu sei que o André Águia está com mais perguntas para fazer para as nossas entrevistadas, é isso Águia? É verdade Thales, estamos aqui com a Fátima, com a Carla, com a Lara, e eu gostaria de repercutir com elas agora, uma situação que acontece infelizmente com muitas mulheres, que é a questão da violência Fátima, a gente sabe que muitas mulheres ainda sofrem esse tipo de dano, o que você acha disso, o que é possível ser feito para reverter esse quadro, que a gente sabe que muitas mulheres ainda sofrem no Brasil? Águia, como a vida inteira eu fiz e lidei com a educação, eu acho que isso é uma questão cultural, acho que isso depende do trabalho com a educação, é o que está faltando no nosso país, porque não é só uma questão machista, é uma questão de respeito com o outro, então, não acredito que isso venha a ser resolvido exclusivamente através do direito, através da polícia, é lógico que é um caminho recorrer ao trabalho da polícia, tem até uma delegacia especializada para isso e tudo mais, mas mesmo assim, a própria mulher, ela não tem coragem de se expor, não tem coragem de expor o companheiro, então, é muito complicado. Eu acho que é um trabalho que deve ser feito na educação, na escola, desde as séries iniciais. Aliás, eu quero fazer uma colocação aqui, foi um prazer muito grande encontrar a Lara, porque a Lara é produto de um trabalho educacional que desenvolvia a vida inteira, desde o maternal, então, hoje, essa figura fantástica que encontro aqui, eu tenho certeza que com ela foi um pouco de mim. É verdade. A Lara, brilhantando aí, ela é cria, desde pequenininha, de padrão, FIPMOC, hoje em dia, professora das FIPMOC e uma excelente professora. Carla, a palavra do momento é empoderamento feminino. O que você acha dessa situação, desse empoderamento feminino? Isso está tirando um pouco a feminilidade da mulher, a mulher querer ficar muito igual ao homem, ou não? Eu acredito que não tira a feminilidade da mulher. Essa parte intuitiva, essa parte sensível que a mulher traz na sua natureza, ela não cai por terra. Acontece, falando dessa questão do poder nas mãos da mulher, vai gerar esse outro problema que você falou anteriormente, que é a polícia. Então, essa é a parte que mais dói, a violência contra a mulher. Então, uma sociedade que, desde os primórdios, é machista, não conseguiu ainda ver com bons olhos a questão da mulher que vê esses obstáculos, A mulher que se encontra e detém numa situação de poder. Daí, a necessidade de transparência e conscientização para que as conquistas não caiam na terra. Que a mulher vai sempre em frente, sem perder a perdura, claro, e contribua dessa forma para uma sociedade igual. É isso que a gente quer. Nós não queremos uma mulher superior ao homem. Não queremos o homem superior à mulher. Nós queremos uma condição de igualdade, porque essa igualdade é que vai gerar a fraternidade, a paz de espírito e a felicidade, que é o que todo mundo busca. Com certeza. Estamos buscando e, quem sabe, um dia podemos conseguir essa realidade aí. Mas, Thales, parece que tem gente aí no tapete voador que está querendo participar do programa. Vai daí. É isso aí, Iago. Eu estou aqui com a Maria Fernanda. Ela é aluna de publicidade nas FIPMOC. E eu queria fazer uma perguntinha para ela. Maria Fernanda, quais são as mulheres que te inspiram no seu dia a dia? Acho que a Frida Kahlo, a Elza Soares, são mulheres bastante batalhadoras. Eles venceram muito na vida contra machismo, violência, contra tudo, né? É isso aí, Iago. A gente também tem perguntas para os convidados. E quem vai fazer a primeira pergunta vai ser a Lorena. Então, eu queria saber, da Fátima Turano, que ela é uma grande inspiração para todas as alunas das FIPMOC. E eu queria saber para onde a senhora chegou, se teve muito preconceito por ser mulher. Com certeza. E quero esclarecer que comecei a minha carreira profissional há 30 anos atrás. Imaginem vocês, Montes Claros, há 30 anos atrás. Então, é evidente que é difícil a sociedade aceitar a mulher à frente de uma empresa, mesmo sendo essa empresa uma empresa educacional. E, mais ainda, depois, quando criamos a FIPMOC, há 15 anos atrás. Então, é lógico que é difícil você conquistar esse espaço. Mas a gente tem que ter perseverança, saber realmente o que quer. E a educação sempre foi a minha paixão. Então, a partir do momento que eu consegui fazer todo o trabalho que eu sonhei na educação básica, eu busquei novos horizontes através da educação superior. Lógico que foi difícil, primeiro, aprender a lidar com o ensino superior, porque é muito diferente do ensino básico. Então, não só tive que estudar, como também tive que me aperfeiçoar fazendo vários cursos fora. Mas a gente aprende a viver, aprende a conviver. E a educação tem essa qualidade, essa característica particular, que é aprender e ensinar. Ensinar e aprender. O nosso dia a dia é isso. A gente está sempre aprendendo e ensinando. E eu aprendi com a vida. Mas foi muito difícil. Muito difícil, principalmente, que no percurso da nossa caminhada, a gente depara com situações diferenciadas. Por exemplo, eu sou uma mulher, fui divorciada durante muito tempo, agora que eu casei novamente. Até engasguei para falar, casei novamente. Então, por que isso? Porque uma mulher divorciada à frente de uma instituição educacional, com certeza foi diferente de tudo que existia aqui. E eu me fazer estar presente, me fazer entender e ser o que eu sempre quis ser nessa perspectiva, não foi fácil. Tive muitos alunos, na época, no Colégio Padrão, que saíram do Colégio Padrão porque os pais não aceitaram, confundiam a minha vida particular com a minha vida profissional. Então, foi difícil lidar com isso. Mas a gente consegue, a partir do momento que você tem essa meta de vida, que você conquista o seu trabalho pelo que você faz. E eu consegui me impor nessa sociedade pelo trabalho educacional desenvolvido. É verdade, mas as coisas mais difíceis, você conquistar no final, tem um sabor de vitória melhor, não é, Fátima? Hoje você saboreia essa vitória da FIPMOC, que com certeza deixa todo mundo feliz. Eu tenho um grupo de profissionais dentro da faculdade, para vocês, alunos da FIPMOC, que acompanham a minha trajetória, estão comigo há 36 anos. É Madalena, a nossa secretária, Getúlio, que é o nosso fiscal de alunos, Geraldo, que trabalha lá na ala da contabilidade do financeiro, e Geraldão, que é o porteiro. Eles conhecem de perto essa trajetória. Sofreram comigo, sorriram, ficaram felizes, porque foi uma conquista de todos nós. Então, ontem, no Dia Internacional da Mulher, nós tivemos dois momentos de euforia. Primeiro, a gente trabalha em cima de metas, e nós atingimos as nossas metas com relação à matrícula. E, segundo momento, foi a nota 4 do curso de publicidade e propaganda, o curso de direito, o curso de psicologia e o curso de administração. A instituição também tirou quatro, porque esses quatro que eu falei foi cada curso. E esse somatório resultou na nota 4 para a instituição. Então, isso foi motivo de uma felicidade imensa. E coroou com uma missa do padre Ivan, que é nosso aluno no curso de medicina. Então, imagine você, André, o que a educação traz para nós? Uma realização, uma satisfação em quantia. Não dá para falar com palavras a satisfação que a gente sente de ser um profissional dessa área. É verdade, Fátima. Todos nós ficamos muito satisfeitos e sabemos que vem muito mais por aí nas FIPMOC. Mas, Thales, parece que tem mais perguntas aí. E agora, quem quer perguntar é o Isaac. Eu gostaria de saber a opinião da Carla Celine sobre o empoderamento da mulher transexual no movimento feminista. A questão da homossexualidade dentro da questão ser mulher. Eu vejo com muita preocupação a violência maior voltada principalmente para a questão da sexualidade gay no Brasil. Eu sou uma pessoa que defendo, faço parte de movimentos, que defende o respeito, acima de tudo, para o ser humano, independente das preferências, independência das situações sexuais. Me dói casos como o recente da Dandara. Me dói ter perdido amigo como o Igor Xavier. Me dói ter perdido tantas pessoas que a gente ama do fundo do coração, que são seres humanos e, porque não são heterossexuais, sofrem uma dor muito maior, uma perseguição muito maior. Então, se o caso relacionado à mulher já nos destrói por dentro quando a gente vê a violência, é preciso ver essa questão na sexualidade quando se trata dos homossexuais. é pela igualdade, como eu falei no bloco anterior. É isso que a gente busca. Mas a gente precisa andar muito para conscientizar, para que a sociedade entenda que se eu nasci branca, eu não escolhi. Se eu nasci heterossexual, eu não escolhi. Assim como quem nasce negro, não escolheu ser negro, quem nasce homossexual, porque eu acho que nasce. Não escolheu. E qual é o problema? Nenhum. É isso que a sociedade precisa compreender. Liberdade de ação e, acima de tudo, respeito. É verdade, Carla. Precisamos cada vez mais de liberdade. Mas o bloco 2 já chegou no seu final. Mas, para finalizar, vamos com ela mais uma vez. Lara Gablitch. Cheguei a tempo de te ver acordar Eu vim correndo à frente do sol Abri a porta e antes de entrar Revi a vida inteira Pensei em tudo que é possível falar Que sirva apenas para nós dois Sinais de bem, desejos vitais Pequenos fragmentos de luz Falar da cor dos temporais De céu azul das flores de abril Pensar além do bem e do mal Lembrar de coisas que ninguém viu O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer Jesus 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 E aí